Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 26 de janeiro. Jogos adaptados movimentam Orla do Guaíba durante Fórum Social Mundial da População Idosa. Reconhecido como capital nacional do balonismo, município de Torres é referência para o turismo no litoral norte do estado. A expectativa para a tradicional descida da Borges, evento que dá a largada para o Carnaval de Porto Alegre. E as atrações da agenda cultural para este fim de semana. Foi divulgada na tarde de hoje a Carta de Porto Alegre do 9º Fórum Social Mundial da População Idosa, evento voltado para o envelhecimento ativo e saudável. Entre outras recomendações, o documento alerta para a necessidade de se fazer cumprir os direitos previstos no Estatuto do Idoso. E hoje pela manhã, uma das últimas atividades da programação foram os jogos adaptados para os idosos na Orla do Guaíba. Que hora! O seu Aldo é saudado por onde passa nas competições de câmbio aqui no estado. Afinal, o que todo mundo quer é chegar aos 94 anos de idade como ele com essa disposição. Ele conta que sempre foi atleta. Não dava para aquele tipo de esporte. Daí o seu José Aldo descobriu o câmbio e outras modalidades adaptadas para os idosos. Hoje, tem rotina de atleta de novo, em dois lugares de treino. Segunda na secórdia, terça na tesourinha, quarta na secórdia, quinta na tesourinha. A semana toda. Só parava no domingo. E tira da cabeça certas coisas que a pessoa pensa. Não quer me abraçar, porque eu faço amizade. O evento reuniu seis equipes de câmbio de entidades de Porto Alegre, Gravataí e Canoas. Mas a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos também preparou duas oficinas para divulgar e até ensinar outros esportes. No handebol adaptado, a quadra é marcada por zonas, com os jogadores de cada time em linhas para não ter o contato. A bola sai do goleiro, saiu. Passa para a sua defesa. E o objetivo, claro, continua sendo o gol. Na outra oficina, o esporte é o basquete. Ali também são duas equipes, uma de cada lado da quadra. Mas a competição, na verdade, é contra o relógio. Ganha quem fizer mais cestas, como a da dona Carolina, no mesmo espaço de tempo. Eu prefiro câmbio, é claro. Mas jogo, gosto do basquete. Inclusive, eu acho que o basquete tem mais movimento do que o câmbio. Fica cansado? Fica. Fica com essa troca, que a gente quer rápido, 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 e daí cansa mais do que o câmbio. Hoje abriu as cestas, foi a primeira marcada. É mesmo? Não, mas foi muito bom. As modalidades adaptadas para idosos são do fim dos anos de 1990. Foram criadas para a integração e também para trazer a prática esportiva para a saúde. Elas têm como princípios a participação de todos, com o rodízio dos times. E ainda, evitar o confronto físico para prevenir lesões. O vôleibol adaptado, nós chamamos de câmbio, o basquete contra a relógio, contra o tempo de uma cesta, o andebol por zona, nenhum dos três tem embate. Por isso que é adaptado para idosos. E aí, o que faz? Faz que eles possam jogar sem problema de se machucar. Os jogos hoje foram uma das atividades do Fórum Social Mundial da População Idosa. Porto Alegre, nessa semana, fez uma série de debates nas diversas áreas, cultural, esportiva, acadêmica. E o pessoal que veio de outros países, de outros estados, também está muito bem impressionado com essa atividade que Porto Alegre desenvolve com as pessoas idosas. E aqui estamos vendo o pessoal se divertindo, curtindo a vida. Porque chegar até os 90 anos numa cama, nós não desejamos isso para ninguém. Nós queremos que as pessoas cheguem nos 80, 90, 100 anos, quem sabe, jogando, pulando, cantando, dançando, namorando, viajando. Acho que essa é a ideia que a gente traz. E quem começa a praticar, não para mais. Eu era sedentária. Eu me aposentei, fui comer, fazer crochê, fiquei gorda, aí me mandaram para o esporte. Aí, o que eu fiz? Fui para a ginástica e aí aprendi o câmbio. Depois do câmbio, nunca mais saí. O ano passado participamos do Campeonato Estadual, junto da Federação, e alguns torneios da cidade de Porto Alegre também. Cada medalha, seja de participação ou por uma pessoa que conheceu a mais, isso tudo vai mudando a vida das pessoas? Vai mudando. O grupo se sente muito alegre, muito feliz, muito contente e não quer desistir. Quando não tem câmbio, o pessoal fica triste. O número de idosos que vêm saindo de casa para participar dos jogos tem aumentado o mundo. Só na Federação Gaúcha, nós temos 113 equipes de câmbio. Isso dá mais de 5 mil pessoas jogando ou treinando diariamente. Isso dá um impacto muito grande em todo o estado. Aqui tem um jogo, grande integração, mas na hora da competição, que é a hora que está valendo taça, é que nem adolescente. Vão, disputam, jogam, gritam, xingam. Só que o mais importante, terminou o jogo, todos se cumprimentam, fazem uma rotina, todos se cumprimentam, saem felizes. Olha aí, quantas alternativas para poder envelhecer de uma maneira saudável, aproveitar a vida. E a pandemia da Covid-19, infelizmente, diminuiu a expectativa de vida no Rio Grande do Sul, que caiu para pouco mais de 76 anos em 2021. Foi a primeira redução desde o início da atual série histórica, em 2010. Conforme levantamento divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, o coronavírus teve impacto no aumento do número de mortes entre os gaúchos. As doenças infecciosas responderam por 26,4% dos quase 118 mil óbitos registrados no estado no período. De acordo com a pesquisa, a região de Erechim, no norte, possui a maior expectativa de vida do Rio Grande do Sul, próxima dos 80 anos. Já a fronteira oeste tem o menor índice, abaixo dos 75 anos. E agora falamos de turismo, porque neste mês de janeiro, o município de Torres foi reconhecido oficialmente pela União como a capital nacional do balonismo. E como é época de verão, com férias para muita gente, o Redação TVA aproveita para conversar com o secretário de turismo de Torres, Dereck Machado da Silva. Ele comenta as principais atrações da cidade, localizada no litoral norte do estado. Dereck, além das belezas naturais, o balonismo, então, está fazendo a cidade ser reconhecida nacionalmente. Aqui se atribui esse título, a tradição realmente se fortaleceu, tem um evento importante de balonismo na cidade, né? Boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse espaço. Então, fomos agraciados aí como a capital nacional do balonismo. Após 33 anos de muito céu colorido na mais bela praia do Rio Grande do Sul, Torres recebeu a chancela do atual presidente da República como a capital nacional do balonismo. Estávamos disputando com outras regiões aí, mas nada como o céu mais colorido do Brasil estar sendo respeitado e cada vez mais homenageado por receber aqui mais de 600 pilotos já ao longo desses 32, 33 anos de festival. Festival de balonismo de Torres, que é considerado o maior já da América Latina, né? Acontece normalmente próximo da Páscoa. Mas além desse colorido do céu de Torres com os balões, o que mais a gente pode destacar pra quem está nos assistindo como principais atrações turísticas da cidade? Então, nós temos muitos, somos muitos agraciados por ter muitas belezas naturais, né? Temos o Parque Estadual da Guarita, temos a Orla Gastronômica que está em plena transformação, será uma das mais lindas orlas gastronômicas do litoral sul do país. Temos o charmoso Extensão dos Moles, da Marra dos Moles e as nossas belezas naturais que encantam todos que venham nos visitar. A cidade de Torres está ofertando um lindo carnaval aí a seguir também, que será lançada a programação nos próximos dias. E o nosso charmoso Festival Internacional de Balonismo, que este ano ocorrerá de 1º a 5º de maio, no Parque de Eventos, o Parque Odilo Beber Rodrigues, e promete encantar a todos aí, de crianças a adultos. A gente está trabalhando em prol do melhor evento após ser homenageados aí como a capital nacional do balonismo. A cidade trabalha muito em prol disso, o comércio local, a rede hoteneira, a gastronômica, trabalha muito forte em cima disso, para a gente poder estar recebendo a todos aqui com muita satisfação, com muito prazer, e eles se sentirem parte de uma cidade que respira balonismo durante 12 meses do ano. A gente tem tradicionalmente o festival reconhecido, mas a gente tem voos diários aqui na cidade de Torres, que faz com que nós se tornamos o céu mais colorido do Brasil. E a gente está vendo algumas imagens desse colorido, do festival de balonismo, desse grande atrativo da cidade, mas vimos também as belezas naturais. Torres realmente é privilegiada com um litoral recortado aí, trabalhado com falésias. Muita gente vai até o norte do estado para ver isso, né? A gente está recebendo turistas de todos os lugares do mundo, né? Nos espanta muito os irmãos argentinos estarem nos visitando nesta época do ano. Torres sempre os recebe no final de fevereiro, início de março, e a gente vê cada vez mais tanto o uruguaio quanto o argentino visitando a cidade, vindo fazer o roteiro turístico, gastronômico, aqui na cidade de Torres, antecipando, então, a nossa receita, a rede hoteleira agradece, a rede comercial da cidade agradece, o fomento cada vez mais. Então, nós, como os gestores públicos, estamos fomentando cada vez mais isso através de feiras, eventos, através do convite de municípios vizinhos, de países vizinhos, para que venham nos conhecer, venham conhecer a cidade de Torres, que hoje possui o maior rebeillon do Rio Grande do Sul, o maior festival da América Latina, é o céu mais colorido do Brasil e sempre será a mais bela praia do Rio Grande do Sul. Agora, secretário, como é que está a cidade em termos de infraestrutura? A gente sabe que no veraneio a população aumenta muito, né? Como é que vocês se preparam para receber todas essas pessoas? E gostaria de saber, inclusive, se teve algum impacto relevante aí dos temporais, dos últimos tempos, nesses últimos meses que tanto castigaram o Rio Grande do Sul. Nós fomos atingidos também, mas, assim, a nossa temporada é muito curta, né? A gente é uma cidade turística que vive e respira o turismo durante cinco, quatro meses do ano. Então, a gente busca fomentar, nesse período, o quanto mais melhor. Fomos atingidos, infelizmente, por algumas tempestades. A cidade de Torres, por possuir a Lagoa do Violão como um centro de refúgio para toda essa água que invadiu o nosso estado, ela sanou uma questão de minutos, né? Mas foi um volume muito grande de água, foi mais de 40 milímetros ontem ainda aqui em Torres, que prejudicou muitos bairros, muita... a região centro também foi prejudicada. Mas a Secretaria de Obras, todos os órgãos competentes, trabalharam o mais rápido possível para que isso se sanasse e a população fosse agraciada, como foi agraciada no dia de hoje, com belíssimo sol também. Houve muita gente na praia. Então, a gente está trabalhando em prol disso, em cima disso, para que cada vez mais tenhamos um novo turista, um turista de forma receptiva aqui no município de Torres. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Falamos com o secretário de Turismo de Torres, Dereck Machado da Silva. Uma boa noite para você. Boa noite e muito obrigado. E o governador Eduardo Leite se encontrou há pouco com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que chegou ao Rio Grande do Sul para cumprir a agenda oficial. Leite recebeu Alckmin no aeroporto de Passo Fundo, onde o chefe do Executivo Gaúcho anunciou o apoio à construção da Cidade da Polícia, complexo de segurança que vai ser erguido numa parceria entre o governo do Estado e Prefeitura. Já o vice-presidente da República chegou ao Planalto Médio para participar do lançamento de uma usina de etanol no município de Viadutos. E chegou a hora da previsão do tempo. O final de semana vai ser marcado pelo aumento da instabilidade no Rio Grande do Sul. Veja no mapa. As pancadas de chuva ocorrem na maior parte das áreas. No sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina, predomínio de sol e poucas nuvens no sábado. Domingo, no entanto, estas regiões também terão instabilidade. O final de semana começa com temperaturas relativamente amenas, um pouco mais altas na faixa oeste. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 27 graus. Mínima de 16 e máxima de 25 em Carazinho. Os termômetros vão dos 17 para os 31 graus em Alegrete. Oscilação entre 19 e 26 em Rio Grande. Entre 17 e 27 em Cruz Alta. A temperatura se eleva dos 18 para os 28 graus em Alvorada. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e a expectativa para a descida da Borges. O tradicional evento que dá a largada para o Carnaval de Porto Alegre acontece daqui a pouco lá no Centro Histórico. E tem também as atrações da agenda cultural para este final de semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde com o predomínio de nuvens. Neste momento, temperatura na casa dos 23 graus no alto do Morro Santa Tereza. Redação TV é de volta com as notícias do esporte. Acontece neste sábado a 18ª edição da Travessia Torres Tramandaí, uma das mais tradicionais corridas de revezamento do estado. Considerado um dos maiores eventos esportivos do verão gaúcho, a Travessia Torres Tramandaí é disputada sempre no último final de semana de janeiro e todos os anos atrai um grande número de atletas e público nas areias do litoral norte. São oito trechos com percursos que variam entre 6 e 16 quilômetros. Os inscritos estão divididos em quatro categorias. Ultra, duplas, quarteto e octeto. E há premiações para os cinco primeiros classificados de cada grupo. A largada é junto à Ponte do Passo de Torres, às seis horas da manhã, com chegada na Barra do Embé. Há também uma disputa em formato de maratona, com premiação distinta. E quem não é super atleta pode participar do chamado trote, que acontece em Capão da Canoa, na hora do almoço, numa distância de aproximadamente 5 quilômetros. E depois do esporte, a agenda cultural com as atrações deste final de semana. Confira. Tássia Minuso faz o show Simplesmente Maísa, no Café Fon Fon. A homenagem à cantora e compositora, que faleceu em 1977, acontece nesta sexta-feira, às nove da noite, no repertório, músicas da artista e obras que ela interpretou. O conjunto Volto Pra Te Ver é a atração no Matita Perê, também nestas sextas, às nove da noite. No set list, clássicos do samba e preciosidades resgatadas da música popular brasileira. Um dos objetivos do grupo é justamente renovar arranjos destas canções. Já entrando no clima do carnaval, hoje, às dez da noite, tem ensaio da União da Vila do Iapei. A escola de samba se prepara para o desfile 2024, no centro Estação da Alegria, zona norte da capital. Este ano, o enredo é a Xobó, a voz que ressoa na Bahia, a senhora da floresta sagrada que, com uma lira, encantou batizando águas. No domingo, às seis da tarde, é a vez da União da Tinga ensaiar. Integrantes e simpatizantes da escola vão se concentrar na rua Bernardo Tchermin, em frente a um supermercado. O enredo fala sobre Exu, o sentinela e protetor, além de mensageiro entre os orixás. Já a cantora, compositora e multi-instrumentista Ruana Gonçalves se junta à Tribo Brasil no Espaço Cultural 512. Vai ser neste sábado, às 11 da noite. A artista nasceu no Rio Grande do Sul, mas atualmente mora na Paraíba. Na casa do bairro Cidade Baixa, vai mostrar as vivências com a música nordestina. E Júlia Barthes sobe ao palco no Bárbaro Cervejas Especiais, ao lado de Flu e Fornazo. Vai ser no domingo, às 8 da noite. Um encontro de gerações com pop, funk e rock para o público dançar. E agora a gente muda de assunto para falar de Carnaval, porque acontece nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite, a tradicional descida da Borges, desfile de carnavalescos pelo Centro Histórico da Capital. Quem traz mais detalhes é o coordenador do Carnaval de Porto Alegre, Juarez Gutierrez, aqui no estúdio com a gente. Juarez, a descida da Borges dá largada para o Carnaval de Porto Alegre. O que está sendo programado esse ano, depois de algum tempo que teve pausa da pandemia, mudanças recensas, ano passado não chegou a ter descida oficial. Como é que vai ser esse ano? Bem-vindo. Esse ano retomando a descida no formato tradicional das últimas duas décadas. Porque a descida da Borges é emblematicamente um ponto extremamente marcante nos desfiles de Carnaval de Porto Alegre. Desde os anos 60, quando a Praiana instituiu a modelagem que nós temos de divisão de alas, formatação da escola nesse formato que temos até o tempo de hoje, contemporâneo, né? Mas ela acabou por alguns anos sendo implementada apenas por iniciativas individuais das entidades, né? Bambas da Uji, Imperadores praticaram muito isso. Mas nas últimas duas décadas ela se formalizou e hoje ela é um fato consagrado e consolidado na história de Porto Alegre. A gente tem algumas imagens e aí todas as escolas vão mandar uma ala para participar da descida? Não, a descida originalmente ela era em duas noites, né? Esse ano ainda estamos num formato de uma única noite, onde estará participando apenas a campeã do Grupo Prata e a campeã do Grupo Ouro com a abertura das tribos, que é uma tradição do nosso Carnaval, né? Que originalmente nós tínhamos mais escolas participando, eram cinco escolas por noite. Quem sabe ainda chegamos novamente a este momento importante, né? Mas nesse formato de hoje é a campeã do Prata, a campeã do Ouro e abrindo pela tribo, que é uma tradição do nosso Carnaval. E iniciamos pela entrega da chave, isso é importante colocar. Ah, para a corte, é o prefeito. No Paras, no Paço Municipal, ao ladinho de onde acontecerá a descida da Borges, que é entre José Montauri e a porta central do mercado público, estará acontecendo nas escadarias do Paço Municipal, a entrega oficial da chave do Poder Público, do prefeito Melo, ao rei Momo e à sua corte, né? Então, os festejos de Momo iniciam-se exatamente ali. Às 20h e às 20h30 temos a descida da Borges. É, a entrega das chaves de Porto Alegre, esse ato simbólico, né? E então a descida da Borges marcando o início do Carnaval de Porto Alegre. Como é que estão os preparativos, bastidores da TVE? Eu vou compartilhar aqui também, porque o Juarez esteve aqui nas últimas duas semanas gravando muito com as escolas, porque conta para o público, compartilha com o público também. É, foi muito importante e é importante que o público saiba, né? A parceria que a TVE fez com a USGAP e com a UESP, as duas entidades que nos representam no Carnaval, foi extremamente importante. Eu diria mais do que importante, foi de uma relevância nessa retomada nossa do Carnaval, emblemática, né? O presidente Caio, a diretora Iuda, todos os técnicos, todos os operadores, o pessoal todo que se envolve da recepção até a parte interna dos estúdios, né? Foi um envolvimento integral, né? Que possibilitou a gravação dos 19 clipes que já começaram as suas inserções a partir de hoje, né? Portanto, acompanhe essa belíssima transmissão que a TVE irá proporcionar para todo o nosso estado e, em parceria com a TV Cultura Brasil, teremos as nossas imagens levadas a partir desse link para o Brasil inteiro. Exatamente. A TVE vai fazer a transmissão do Carnaval de Porto Alegre e depois a TV Brasil também, rede nacional, vai compartilhar todas essas imagens. Então, temos transmissão no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente está chique. Estamos valorizados. Carnaval do Rio Grande do Sul, né? Na vitrine, muito bom. É uma grande iniciativa cultural. Interessante que a gente destaque a importância que tem, inclusive, para a economia, né? A gente conversava aqui nos bastidores antes de entrar ao vivo com essa entrevista. Muita gente defende que sejam feitos investimentos mais na saúde e por que no Carnaval. Quais são os benefícios? Os benefícios, primeiro, que a saúde e a educação têm suas dotações próprias. A cultura tem a sua dotação própria. A cultura popular é uma obrigação de ofício da própria Constituição, que no seu artigo 5º obriga os poderes públicos a fomentarem a cultura que é parte, né? Essa cultura que traz, inclusive, saúde e educação. Saúde mental, saúde física, saúde e educação. Além disso, nós participamos de uma cadeia criativa que, na ponta final, é a cadeia produtiva do Carnaval, onde emprega centenas de pessoas, né? Nas mais diversas áreas que se pode imaginar. Quando se fala em Carnaval, não se imagina, mas o Carnaval congrega todas as artes. O que nós pensarmos de arte está inserido no Carnaval. Seja eram nas cênicas, na dança, na música, na plástica, em todos os aspectos, né? E essa cadeia produtiva movimenta, além desse fator interno, ele movimenta o externo também, o entorno disso, né? Para termos uma ideia, as duas noites de Carnaval, opera com mais de duas mil pessoas trabalhando. Mais de duas mil pessoas trabalhando, sem colocar o entorno. Tudo isso é retorno. Todo fomento público que for colocado em cima do Carnaval, ele vai retornar para a sociedade como um todo. Independente de gostar ou não de Carnaval, as pessoas estão se beneficiando com os impostos que retornarão. É importante destacar isso. A gente deseja muito sucesso no Carnaval desse ano. O desfile, gente, acontece nos dias 23 e 24. Uma semana aí depois, né? Uma semana e meia depois do Carnaval oficial. Lá no Porto Seco, Complexo Cultural Porto Seco, Zona Norte de Porto Alegre. Nos dias 23 e 24, com os desfiles das quatro escolas do Grupo Prata abrindo na sexta-feira, cinco escolas do Ouro. No sábado, a tribo abre os festejos de sábado. Outras quatro escolas do Grupo Prata e mais cinco escolas do Grupo Ouro. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade. E em nome do presidente Kleber e do seu vice André Nunes, em nome da Kelly e do seu vice André Duarte, também que esteve junto conosco aqui nos clipes também, agradecer em nome deles essa acolhida que a TVA nos deu do Carnaval e que emblematicamente, como eu disse no início da entrevista, foi extremamente importante nessa retomada e nós devemos reconhecer isso publicamente. Ficamos muito felizes em contribuir. Muito obrigada, Juarez Gutierrez, nosso entrevistado, coordenador do Carnaval de Porto Alegre. E boa folia! Com certeza. Agradecemos e convidamos a todos. Porto Seco, 23 e 24. Não esqueça. E o nosso programa está chegando ao fim. Em seguida, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite e ótimo final de semana. Tchau!